Assim como tudo, essa foi a minha história, mas qual o ponto da minha história eu acho que todo mundo deveria levar em consideração? Primeira coisa, a minha trajetória foi muito turbulenta, então a primeira coisa que eu quero que vocês tenham com esse podcast que é Entendam que se eu conseguir sair do estado onde eu tava, muitos de vocês tem uma condição melhor do que a minha pra começar Eu não tinha condição muito boa pra começar, eu lembro inclusive que eu tinha um celular que não era nem um iPhone Eu vendi as skins que eu tinha no CS, que eu juntei de umas grandes campeonatos, vendi pra eu comprar um iPhone 7 na época, tá ligado? Comprei esse iPhone 7 e esse iPhone 7 que eu comprei foi o que eu comecei lá, tipo assim, no digital Porque eu pensava que o segredo pra ganhar dinheiro na internet era produzir conteúdo E eu queria me gravar, porque eu sempre gostei desse tipo de coisa, mas na verdade tava completamente errado Acabou que eu fui ganhar dinheiro sem aparecer Então basicamente o que eu tenho pra dizer pra vocês é Vocês muitas vezes tem mais oportunidade do que eu pra ganhar dinheiro, do que eu tinha no começo, por exemplo Até porque hoje tem muito mais acesso à informação do que antigamente Próximo ponto, o que fez eu chegar até aqui é um fator determinante Todas as vezes, todas as vezes que eu pensei em desistir, eu pensava o seguinte Cara, eu comecei, muita gente me zoou, muita gente me zoou Lá na minha escola... Desuava de quê? Por causa de quê? Lá na minha escola eu comecei a buscar por empreendedorismo e tudo mais Quando eu comecei, de fato, eu meio que comecei a procurar sobre vários nichos, né? Então você é exposto a empreendedorismo, marketing digital, finanças Lembro uma época que eu tava muito engajado na parada de finanças, sabe? Porque eu comecei a estudar sobre finanças, investimento e tudo mais Só que aí eu descobri que pra investir e ganhar dinheiro você tem que ter dinheiro Tá ligado? E eu não tinha dinheiro porra nenhuma na época E aí, por já tá mais nessa pegada de querer, né? Me autodesenvolver Acabava que, tipo assim, várias pessoas da minha escola Principalmente as meninas lá da minha sala, ficavam me zoando Ficavam assim, ah, ah lá, chegou o coach Ah, olha o empreendedorzinho, os caralho E aí? Já tá milionário? Já tá milionário? Aí eu ficava tipo assim, caralho, velho, pô, que merda Mas tipo assim, pra mim, dentro de mim, eu tava tipo assim, mano Quero que se foda, mano, quero que se foda, tá ligado? Quero que se foda, eu tô no caminho certo e daqui a dois anos a gente se resolve Vamos ver quem vai tá melhor, dois anos passou e eu não vou falar nada, não Quem viu, viu Mas enfim, toda vez que eu pensava, caralho, vou desistir Não vou continuar, tô com medo Eu olhava pra galera que me zoava no passado Eu falava assim, cara, se eu desistir, tudo que essas pessoas falaram de mim é verdade, tá ligado? Porque eu nunca vou conquistar as coisas que eu me propus a conquistar Consequentemente, eu vou ser uma... Não vou nem dizer que vou ser uma piada Mas simplesmente eu não vou ter conquistado as coisas que eu prometi pra mim mesmo que teria conquistado O fator é o seguinte Você só tem, você só é derrotado em alguma coisa ou você só não consegue ter sucesso quando você se propõe a desistir É uma parada que eu falo que é o seguinte Quando você começa alguma coisa, a única forma de você não ter sucesso naquilo é se você desiste Porque enquanto você tá na trajetória, o momento inteiro da trajetória, ele só é positivo Porque por mais que você tenha algum deslize, por mais que você caia pro lado alguma vez ou outra Assim como eu já passei por várias vezes, tipo assim, tava vendendo muito Aí, vamos sei lá, acaba um contrato, então tava vendendo muito e começa a dar problema no Facebook Cara, é um deslize Por mais que a gente tivesse caído o faturamento, a gente com certeza ainda aprendeu bastante com essa queda E um principal ponto também Eu não sei como é que você começou no mundo de empreender como um todo Só que uma das principais coisas que me chamou atenção no marketing digital é o seguinte Eu tinha um direcionamento claro de onde eu queria chegar A galera fala muito de propósito, só que o problema é que a galera acha que propósito é uma coisa glamourizada, tá ligado? Que é muito além, muito longe Não é nem além, é tipo, pô, qual que é o seu propósito, Mike? Só por curiosidade Por que você faz o que você faz hoje? Depende Qual que é o seu porquê? Cada coisa tem um porquê, né? Depende de que Por que você quer ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro, por que você quer ganhar dinheiro? Ah, qualidade de vida, realização de sonhos, poder ajudar mais a família Show Viajar um... Bota fé Viajar o mundo Aí você tá sendo... Cada um tem seu... Show Cada um tem sua meta, né? Sim, você tá tendo um porquê bem coerente Só que o que eu vejo é que muita gente no começo fica pensando assim Caralho, mas eu fui ver o podcast do fulano lá Eu fui ver tal ciclano e ele falou que eu tenho que ter um propósito Olha lá, o propósito do cara é ajudar milhões de crianças na África O propósito do cara é... Eu acho que eu pensei, propósito é de cada área Tem uma área financeira, tem uma área sua sentimental Tem uma área... Aí eu boto o fadigo mais financeiro mesmo Que a maioria das pessoas pensa, caralho Eu tenho que ter um propósito Meu propósito é mudar milhões de vidas Meu propósito é ajudar milhões de criancinhas na África Eu nunca tive esse bagulho Porque eu pensava assim Primeiro eu vou me ajudar pra depois tentar ajudar os outros Entendeu? É, é muito o papo de coach, né? Eu quero ajudar milhões de pessoas Na moral, quando você vai começar a fazer qualquer coisa Principalmente quando você vai começar a empreender Fazer qualquer coisa que tenha a ver com ganhar dinheiro Você tem que ter claro pra si mesmo o que você tá fazendo aquilo Então você tem que entender Por que verdadeiramente eu quero ganhar dinheiro com o digital? Por que verdadeiramente eu quero ganhar dinheiro com a internet? É pra ajudar milhões de pessoas? Muito provavelmente não é É porque você quer ter um carro pica, quer tirar onda E é isso Ou então é porque você quer ir na balada Ou então é porque você quer ajudar a sua família financeiramente Ou então provar pra algum amigo que ele tava errado A única certeza que você tem que ter é O propósito muitas vezes ele é egoísta Ele é egoísta E às vezes ele é até feio de ser dito Só que você tem que ter ele claro Pelo menos pra você Mesmo que você não fale pros outros E eu tinha o meu O meu era o seguinte Primeira coisa Eu queria provar pra todo mundo que me zoou que eu tava errado Isso era a primeira coisa Então eu tinha isso bem claro na minha cabeça Ah, Henrique, você é vingativo? Sou vingativo Foda-se O ser humano é assim O sentimento é que rege tudo Então eu tinha que ser sincero pra mim mesmo Eu queria provar pra todo mundo que me zoou que eles estavam errados Segundo ponto Eu queria dar orgulho pra minha mãe Tá ligado? Pô, gerei muito desgosto pra ela na época que eu tava envolvido com Né, os meios errados e tudo mais Lembro até hoje dela chorando quando eu tive overdose Então tipo assim Eu queria dar orgulho pra minha mãe e pra minha família E o outro ponto Eu queria tirar onda, mano Na moral O que que fez eu iniciar na vida do Naquela vida duvidosa lá? É porque eu queria tirar onda Mulheres Queria tirar onda de bandidão Queria ir no baile e tá de peça Era isso que eu queria, mano Queria tirar onda, tá ligado? Lamentar seu ego, né? Porra, eu queria ter o ego alto Por que que eu trabalho hoje? Porque eu quero ter dinheiro Quando eu fizer 18 anos quero comprar um carro pica E é isso, e boa Eu tenho isso muito claro na minha mente Muita gente fica achando Nossa, exibicionismo, ostentação, os caralho É mesmo, tá ligado? É mesmo E você tem que ter isso claro pra você Enquanto você ficar nesse papo de Ai, caralho É, eu tenho que ser bonitinho Eu tenho que ser Tipo assim, você fica muito beautiful people Você fica tentando muito se provar alguma coisa Só porque você acha que é bonito pra todos Você não vai ter a sua verdade clara pra você Consequentemente você não vai conseguir atingir o seu objetivo Seja qual for ele Isso é uma parada que eu levei muito como verdade pra mim Porque eu acabei, né, sendo muito autêntico em todo o processo Principalmente por entender isso Mas no mais, rapaziada O que eu posso dizer pra vocês é Que direcionamento E não só direcionamento Consistência É certamente o que te leva ao sucesso Pode até parecer papo de coach Não tô querendo aqui parecer coach de forma alguma Tô falando o que deu certo pra mim Eu escolhi um mercado Ou seja, depois de ter sido exposto A várias oportunidades De ganhar dinheiro com dropshipping De ganhar dinheiro com mercado financeiro De ganhar dinheiro com trade Os caralho O que fez Basicamente eu dar certo Foi eu ter determinado o mercado Ter testado ele, né Validado inicialmente como afiliado Depois ter persistido nele Que foi o mercado da coprodução Que foi o que basicamente Trouxe os meus resultados maiores E aí depois comecei a ganhar dinheiro E eu posso dizer que Pô, hoje eu sou um cara assim Que tem uma empresa legal Tem uma qualidade de vida top Aquela parada, né A gente vive hoje as escolhas do passado Um jogo